Música Opa gente, beleza? Bom, seguinte, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um nó pra unir linhas, tá? Você pode usar como arranque, líder você pode inclusive usar em linha diferente, tá? De espessura diferente um nó bem simples também de fazer olha aqui você pega as duas linhas, tá? que você precisa, a do líder e a que vem do muninete faz isso aqui, ó dá uma volta aí aqui você vai dar três voltas por dentro aqui desse círculo deu as três voltas, agora você puxa como eu já expliquei no outro vídeo, o certo o certo é você passar saliva aqui pra não queimar linha, tá? mas só como a gente tá gravando, só pra vocês verem você lubrificou aqui puxa tá vendo? Ficou um nó bem legal mesmo pro muninete aí você corta bem rente aqui o excesso da linha e tal, como eu ia dizendo você corta bem rente aqui o excesso da linha tanto de uma quanto de outra já tá pronto ó bem resistente tá? não solta e dá pra e não enrosca também no no muninete na hora do arremesso vamos fazer de conta que essa linha mais fina aqui é a que tá vindo o muninete e essa mais grossa é a do arranque ou do líder então é isso aí tá pronto é mais um nó pra quem não sabia fazer pode ver bem resistente mesmo é se você gostou desse vídeo peço que clique em gostei e se inscreva no canal pra receber novas dicas de de pescarias materiais de pesca essas coisas assim tá? valeu pela atenção aí obrigado um abraço tchau